Olá pessoal, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal Silvino Pinturas deixe um like lá, compartilhe com seus amigos, faça um comentário se você puder e hoje estamos começando uma casa, beleza? você quer ver como que essa casa vai ficar? é só você entrar na minha página no youtube Silvino Pinturas que você vai ver, beleza? então compartilhe aí com seus amigos, se você gostou desse vídeo, você curta aí, faz seu comentário e eu vou mostrar essa casa todinha para o antes e quando finalizar vou colocar o depois para você ver como que ela vai ficar, beleza? não deixe de curtir a minha página e se inscrever no meu canal Viu! 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 Viro, viro. Viro, viro. Viro, viro. 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 Viro.